Olá, está no ar o Justiça Gaúcha, telejornal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Confira os assuntos que são destaques nesta edição do programa. Justiça itinerante atende demandas encaminhadas pela sociedade gaúcha. Formando gerações, recebe turma para júri simulado no Memorial do Judiciário. Foi realizado primeiro exame nacional da magistratura em Porto Alegre. Estas e outras notícias são destaques nesta edição do Justiça Gaúcha, que começa agora. O ônibus do Judiciário esteve no bairro Belém Novo, em Porto Alegre, realizando atendimentos à população. A unidade móvel do TJRS esteve nesta quinta-feira no bairro Belém Novo, para atender a comunidade. O projeto Justiça Itinerante leva a unidade móvel do Judiciário Gaúcho com servidores preparados para atender as populações em situação de vulnerabilidade. Um sonho antigo do Judiciário Gaúcho, levar o ônibus da Justiça Itinerante até as populações mais vulneráveis, atendendo as demandas jurisdicionais daqueles que não podem se deslocar até o fórum. A Elisabeth, que mora próximo ao local onde está instalado o ônibus da Justiça Itinerante, veio buscar informações sobre uma nova certidão de nascimento para a filha. Eu vim no CRAS atualizar meu cadastro e eles avisaram que eles estavam fazendo segunda via de certidão, que não pagava. Aí eu vim até aqui, até estava vindo com a minha irmã, falei, olha ali, muito bom, porque a gente que tem que ir atrás, a gente tem que correr atrás de uma defensoria para outras coisas. Então, a gente ter acesso no lugar que a gente mora é maravilhoso, achei muito bom. E ainda ter trabalhos gratuitos, a gente não tem custo, é maravilhoso. A iniciativa desempenha um papel crucial na promoção da acessibilidade e efetividade do sistema judicial, levando os serviços judiciários diretamente aos cidadãos, independente da sua localização geográfica. Segundo a defensora pública Carolina Zago Servo, a proximidade com as comunidades é fundamental para ver de perto cada necessidade. Para a defensoria é um prazer e de uma importância sem tamanho esse atendimento das pessoas nos locais onde elas residem. E é uma oportunidade de tentar resolver e solucionar questões, às vezes complexas, outras nem tanto, mas de forma mais imediata. Então, os atendimentos basicamente giram em torno de direito de família, direito civil e, enfim, todas as questões aí da população em geral aqui deste local. Hoje pela manhã, acho que nós resolvemos uma questão de alimentos de uma família que não precisaria mais. Então, são basicamente essas questões e essas facilidades que a Justiça Itinerante tem permitido realizar. Muitas vezes o próprio deslocamento, o valor de uma passagem, enfim, o trabalho que eles têm durante a manhã, durante a tarde, inviabiliza que eles se encaminhem até um local de atendimento. Então, vir até o local sempre é bem importante, sobretudo para as populações mais carentes. O projeto Justiça Itinerante vai disponibilizar atendimentos todas as quintas-feiras, das nove da manhã às três horas da tarde, na esquina da Avenida Beira Rio, com a Avenida Desembargador Melo Guimarães, no bairro Belém Novo. O ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, recebeu a medalha Moisés Viana do Tribunal Regional Eleitoral. O presidente do TJRS e representantes de outros tribunais participaram da homenagem. A honraria máxima da Justiça Eleitoral Gaúcha é entregue aos cidadãos que se destacam na defesa da democracia. A comenda leva o nome do juiz que foi assassinado ao preservar a legitimidade das eleições em Santiago do Boqueirão, em 1936. O ministro Benedito Gonçalves foi agraciado com a distinção porque, assim como ele, atuou na condução das eleições gerais de 2022, quando era corregedor-geral da Justiça Eleitoral, em um dos períodos mais polarizados da política brasileira. Nós estamos num mundo cada vez mais mudado, nós estamos na política, na sociologia, onde for, e o judiciário tem que ir acompanhando. Então, essas experiências de vida comum, o tempo de magistratura, faz com que nós encaramos o que deve ser serenidade técnica e competência da decisão que é colocada. Que nós, juízes, temos uma grande desvantagem. Não podemos dizer assim, não vou julgar que não tem lei. Nem se não tiver lei, podemos dizer, vamos julgar. Recorre na alogia, costumes e princípios. O ministro Benedito Gonçalves deixou uma marca muito importante porque as eleições conseguiram, tanto no plano interno de todo o território nacional, de juízes, membros do Ministério Público, advogados, servidores, ter uma condução serena do pleito, como também no plano externo, pacificando muitas vezes e tomando decisões sensatas para que tudo corresse na normalidade. E conseguimos, tudo correu na normalidade, a democracia venceu e evidentemente que é nada mais justo do que fazer essa homenagem para ele. O carioca é formado em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas a trajetória na magistratura começou pelo Rio Grande do Sul. Ele foi juiz federal em Santa Maria a partir de 1988. Uma década depois, se tornou desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Segunda Região e, em 2008, foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a uma vaga do STJ. Em 2021, entrou para o TSE e, no ano seguinte, assumiu a função de Corregedor-Geral. No ano passado, encerrou a passagem pelo órgão, deixando um legado de ensinamentos para as eleições municipais de 2024. A atuação do ministro Benedito Gonçalves como Corregedor-Geral Eleitoral nas eleições de 2022 foi fundamental para que nós pudéssemos ter tranquilidade no encaminhamento das eleições. E o que fica de legado é essa defesa incondicional da democracia, fortalecimento da democracia, sobretudo, também as decisões que foram tomadas pelo ministro, que nos são paradigma para que nós possamos enfrentar situações semelhantes nas eleições de 2024 agora. Saímos do palanque físico, palanque virtual, tudo novo, tudo dentro da nossa contemporaneidade de vida. E o TSE pegou todo aquele material e está justamente evoluindo e pensando nas eleições futuras. Acho que esse é o modelo do mundo, não é só o Brasil. Que modelo? Redes sociais, virtualidade, mudou. O órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul considerou inconstitucional uma lei do município de Capão da Cadoa, que instituía a contribuição permanente para a segurança pública. A ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça. Em decisão unânime, o colegiado do TJRS entendeu que a matéria é de competência da esfera estadual. A Lei Complementar nº 78, de 30 de dezembro de 2021, criou a contribuição permanente para a segurança pública, taxa cobrada de proprietários de imóvel no território municipal, exceto dos beneficiados por isenção de PTU, garagens, box de estacionamento e depósitos de prédios. O desembargador Nelson Antônio Monteiro Pacheco, relator da ADI, considerou que a legislação questionada criou taxa municipal, o que não é permitido pelas constituições estaduais e federais. O primeiro exame nacional da magistratura foi realizado no último domingo para cerca de 2 mil candidatos na PUC em Porto Alegre. O Enam é o processo nacional e unificado que vai funcionar como um pré-requisito para candidatos a juiz dos concursos da magistratura do país. Larissa está se preparando para se tornar juíza e, neste ano, tem ainda mais um desafio, ser aprovada no Enam o Exame Nacional da Magistratura. Apesar de estar estudando muito, tem algumas incertezas quanto a este novo desafio. Sim, uma novidade. A gente não sabe bem o que esperar da prova, mas, na medida do possível, a gente me preparei, como deu nesse tempo, até sair o edital. E vamos esperar ver o que é que... A gente tem a oportunidade de fazer em outubro de novo, então tem que ir com tranquilidade e pensar que, se não der, hoje vai dar em outubro e é muito incerto, né? Essa primeira prova, a gente não sabe bem o que esperar, mas tem o jogo, as regras do jogo estão aí e o jogo tem que ser cumprido. Então, agora a gente tem que estudar até conseguir passar. Já para a Micaela, esta edição do Enam vai servir como uma primeira experiência. Como é que foi o preparo para a prova? Para essa, ainda não foi como deveria. Sim, mas é uma novidade essa prova do Enam. É, então eu estou contando mais com a próxima prova, né? Essa mais como uma experiência. No Enam, o objetivo é avaliar raciocínio, resolução de problemas e a vocação para a magistratura, mais do que a memorização dos conteúdos. É o ENFAM, a escola de formação de aperfeiçoamento de magistrados, quem elabora os detalhes sobre a prova. Mas a decisão de criar o exame foi do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que aprovou uma resolução, estabelecendo uma prova nacional para quem quer ser juiz. Esse concurso vai ser uma avaliação que vai durar durante quatro anos. A pessoa aprovada, ela pode durante quatro anos usar essa acreditação para fazer concurso em qualquer esfera do Poder Judiciário, em qualquer estado da federação. E o CNJ vai fazer um controle, posteriormente, das datas dos concursos, para que não haja nem colisão entre, no mesmo final de semana, ter um concurso no Pará e outro em São Paulo e outro no Rio Grande do Sul. Então, eu penso que será uma coisa muito bem organizada e nós estamos, assim, acreditando muito que isso vai alavancar, assim, a possibilidade de unificarmos um conteúdo mínimo nessa primeira prova, que seria exatamente um conteúdo básico do direito e com questões problematizadas, assim, que as pessoas tivessem que resolver problemas. E a Infã, liderada pelo ministro Mauro Campo, é que está organizando esse certame, né, que resolveu assumir esse compromisso com o CNJ, de organizar nacionalmente esse primeiro concurso. Nesta primeira edição, os candidatos terão que responder 80 questões objetivas de diferentes temas. Direito constitucional, direito administrativo, noções gerais de direito e formação humanística, direitos humanos, direito processual civil, direito civil, direito empresarial e direito penal. São cinco horas de prova. Os candidatos precisam acertar 70% das questões. No caso de pardos, indígenas ou pessoas com deficiência, 50%. São quase 40 mil candidatos fazendo a primeira prova do Enam em todas as capitais do país. Segundo a desembargadora Jane Vidal, o Enam democratiza o ingresso na magistratura e o certificado de habilitação tem validade de quatro anos. A importância se revela pela democratização do ingresso à magistratura e, ao mesmo tempo, demonstra a visão sistêmica com que o Poder Judiciário está levando em consideração a entrada, o ingresso das pessoas, dos magistrados. Então, a forma é aplicada, a prova é aplicada no Brasil inteiro e, assim, depois, cada unidade federativa prosseguirá fazendo o concurso. Segundo a magistrada, para o candidato que está realizando o Enam, não será avaliado apenas o conhecimento técnico, mas o conhecimento da própria sociedade em que está inserido. As questões, elas abrangem um conhecimento geral. Até não se tem nela, às vezes, algum conhecimento pontual, porque quer saber também se o magistrado está conectado no mundo. Não é apenas o conhecimento técnico, mas o conhecimento da sua própria sociedade. O gabarito da prova foi divulgado em 16 de abril e, no dia 28 de maio, sairá o resultado definitivo da prova objetiva. A segunda edição do Enam ocorrerá em outubro deste ano. A presidência do Tribunal de Justiça do Estado participou da sessão solene em homenagem aos 189 anos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Veja como foi. Em um 20 de abril como o deste sábado, mas em 1835 foi instalada a Assembleia Legislativa da Província de São Pedro, precursora do atual Legislativo gaúcho. Em comemoração à data, o Plenário 20 de setembro recebeu autoridades de todos os poderes para celebrar a democracia. O desembargador Ícaro Carvalho de Ben Osório representou o tribunal, já que o presidente Alberto Delgado Neto estava em um evento alusivo aos 20 anos do CNJ em Foz do Iguaçu, no Paraná. A interlocução entre os poderes constituídos do Estado, isso é um ponto basal para a nossa democracia. E, desde há muito tempo, as administrações do tribunal vêm mantendo essa ponte importante, sólida, concreta, com os demais poderes constituídos. Nesse momento especial, onde a nossa Assembleia está completando 189 anos, então era importante a nossa presença aqui, de trazer o nosso apoio, nossa solidariedade, enfim, toda a colaboração, tudo isso em prol do povo gaúcho. Para o presidente em exercício do TJRS, durante a cerimônia, a relação fraterna com o Legislativo permite também que os deputados compreendam a importância da atividade judiciária no trabalho mútuo pela sociedade gaúcha. Essa interlocução, ela não é só em termos de mantença da democracia, mas de demonstrar aos senhores deputados qual é a nossa função, de como funciona o judiciário, como é a logística interna dentro do poder judiciário e qual é a nossa função judicante. E, a partir do momento, então, que eles têm a perfeita compreensão de como é o nosso trabalho e a importância do nosso trabalho, isso facilita na interpretação deles dos nossos projetos. Deputados de diversos partidos participaram da sessão. Eles foram à tribuna exaltar os ideais gaúchos, iniciados 189 anos antes. Esta casa a qual ocupamos hoje tem sido o epicentro do debate político e da formulação de políticas públicas que impactam na vida de milhares gaúchos. É aqui que os anseios da comunidade são discutidos, debatidos e transformados em leis que montam diretamente o nosso cotidiano. Ao longo de quase dois séculos, esta casa tem sido palco de debates, acalorados, discussões cruciais e lutas incansáveis na defesa dos interesses do povo gaúcho. Desde os bravos farroupilhas que aqui lançaram os fundamentos da República Rio-Grandense até os representantes contemporâneos que lutam por um Estado próspero e democrático. Essa casa viu também o engrandecimento de movimentos de matices republicanos. Os republicanos gaúchos viram consolidar seu movimento em novembro de 1869. É de verdade que, sem grandes participações populares, mas levando adiante ideais que embalavam sonhos e utopias de boa parte do mundo naquela época, tendo como horizonte a Revolução Francesa de 1789 e seus lembrados de liberdade, igualdade e fraternidade. Pensamento resumido pelo escritor Alciche Wiche, estudioso de temas e personagens históricos do Rio Grande do Sul, que foi convidado para integrar a mesa da sessão. A bandeira que hoje é a bandeira do Rio Grande do Sul, a bandeira da República Farroupilha, é verde e amarela com a faixa vermelha, que significa República no meio. Não foi, não se abandonou o Brasil. O próprio Bento Gonçalves disse nesta casa, como deputado, disse, parlamentares, o nome da pátria nunca soou em vão, meus ouvidos. Então, o que eu quero dizer em relação aos dias de hoje, o que nós temos que pensar, sim, eles lutaram por uma república e está escrita na nossa bandeira, liberdade, igualdade e humanidade. Liberdade nós temos, mas ainda falta muito de igualdade, falta muito de humanidade na nossa pátria brasileira. As comarcas de Capão da Canoa, Santo Antônio das Missões, Santo Cristo, São Lourenço do Sul, Rio Grande, Santa Maria e Santiago estão com prazo aberto para o cadastramento de entidades públicas ou privadas com finalidade social para recebimento de verbas de penas alternativas de prestação pecuniária. Poderão participar em instituições legalmente constituídas que atendam às áreas de assistência, segurança pública, saúde, qualificação profissional, geração de trabalho e renda mediante apresentação e avaliação de projetos pelo Poder Judiciário, desde que de relevante cunho social. As informações respectivas editais estão disponíveis no site do Tribunal de Justiça. O juiz de direito Luiz Clóvis Machado da Rocha Júnior, titular da 4ª Vara Cível da comarca de Passo Fundo, condenou o réu Maurício Dallagnol ao pagamento de 66 milhões de reais a título de danos morais coletivos. Há uma série de demandas decorrentes dessa conduta ilícita. E isso prejudicou todo o sistema de justiça, na minha interpretação, gerando mais de 6 mil processos, muito deles desnecessários. Outro ponto que eu considerei foi o caráter punitivo dos danos morais coletivos, porque eles devem servir para dissuadir, para desestimular condutas predatórias à justiça. Além disso, eu também considerei o fato dos credores individuais já terem mais de 250 milhões de reais a receber. Esses credores têm ações individuais, somam quase 4 mil ações, e eles, no total, são 250 milhões de reais em créditos. Então, considerando essa extensão do dano, considerando o valor do acordo que foi celebrado lá com a Brasil Telecom, que prejudicou os seus clientes, ele como profissional, e também os reflexos negativos, os efeitos negativos que a conduta dele gerou para o Poder Judiciário, eu entendi por fixar esse valor mais elevado. A postura do advogado, ao ter lesado os seus clientes, ao ter praticado um abuso do mandato e da confiança como profissional, violou uma série de normas éticas profissionais que tornaram ele, portanto, responsável pelo dano à coletividade, no caso de lesão à imagem, à dignidade da advocacia, ao mesmo tempo em que se utilizou do sistema de justiça e dos processos judiciais para oferir vantagens, para oferir vantagens ilícitas, em detrimento das pessoas. E, desta forma, ele maculou, ele atingiu a imagem de todo o Poder Judiciário e de todo o sistema de justiça, porque as pessoas devem acreditar que há respeito e imparcialidade no Poder Judiciário. Portanto, dada essa lesão a interesses coletivos, houve a condenação por dano moral coletivo. Formando gerações, recebe turma para júri simulado no Memorial do Judiciário. Realizado desde 2004, o projeto desperta estudantes de escolas públicas e privadas a refletirem sobre a cidadania, direitos e deveres, além da estrutura dos poderes legislativo, executivo e, especialmente, o judiciário. Olhares atentos, absorvendo um novo aprendizado, pavimentando o conhecimento para a vida. Uma nova porta que se abre para o futuro desses adolescentes da Escola Emeb Portugal, de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. O Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul promoveu mais uma edição do programa Formando Gerações. Os alunos vieram conhecer o Poder Judiciário na sua função de garantir os direitos individuais, sociais, coletivos e resolver conflitos. Ao longo dos 150 anos, o Tribunal de Justiça vem se empenhando em desenvolver projetos sociais com demandas de maior impacto. O projeto vem há 19 anos proporcionando conhecimento e ensinando sobre cidadania aos alunos que participam do projeto. Judiciários são juízes, só que juízes, eles acenderam, eles cresceram na carreira, eles foram sendo promovidos, então agora eles têm outro cargo. São agora chamados desembarcadores. A visita das turmas inicia com um bate-papo para explicar a dinâmica do TJRS e demais poderes e dura aproximadamente três horas. Essa atividade para nós é muito grata, porque cada vez, cada escola que vem aqui tem uma sensação de aprendizado diferente. Os mais novos, os mais velhos, enfim, o grau de que eles conseguem captar e absorver esse conhecimento é diferente, mas muito nos enriquece. E a gente trata de poder exemplificar para exemplificar para eles a presença do poder judiciário na vida deles. Eles percebem que o judiciário está muito presente e eles não têm essa noção. Às vezes, um litígio, um divórcio, enfim, que os pais se envolveram, eles estão vendo aquele judiciário envolvendo, eles vão ver que decisão aquele juiz vai dar que vai afetar a vida dele diretamente. Então, tem esses casos, uma batida de carro ou, infelizmente, quando eles veem hoje muito na TV, crimes, bárbaros, coisa e tal, tudo, quem é a autoridade capaz de dar essa resolução para essa questão. É o judiciário, né? Na continuação das atividades, foi transmitido um vídeo sobre uma história em que Marina faz uma ação de bullying contra Janice e repercute em todas as colegas da escola. Todos estavam atentos, acompanhando cada detalhe de uma realidade que acontece no dia a dia deles. Eu acho que é uma situação bem recorrente, né? De ser influenciado pelos outros na escola. E eu acho que o filme passou bem essa mensagem que queria passar, mas é uma situação triste, né? Tu acha que a Marina seria condenada? Eu acho que sim, acho que sim. Porque foi bem implícito, né? O bullying que... Porque ela, além de fazer o bullying, ela manipulou as outras, né? de certa forma pra fazer um bullying com ela também. Depois foi feita uma explicação de como será o julgamento do suposto crime que eles assistiram no vídeo. Mas agora, os próprios alunos estarão no lugar dos envolvidos no tribunal do júri. Até que chega a hora mais esperada do projeto, quando os alunos têm a oportunidade de atuar no papel de todos os envolvidos no tribunal. Para a simulação, o local escolhido foi o auditório Osvaldo Stefanello, onde eles interpretaram todos os que fazem parte de um julgamento. O juiz, o réu, os jurados, o promotor de justiça e o advogado de defesa. E ser juiz, que é o que eu estava tanto querendo ser, e o judiciário é bem bom, as pessoas tratam bem, agem com respeito aqui, e dá pra ver que é um lugar bem calmo, bem bom, assim, pras pessoas virem aqui visitar, até pra quem não conhece, né, participar, sentir essa sensação aqui, fazer essa brincadeira e conhecer até um pouco a história do Rio Grande do Sul e do Brasil, que aqui dá pra conhecer bastante. E tu tem vontade de, quem sabe, seguir a carreira judiciária? Ah, sim, na verdade, na verdade eu tô tentando a ser juiz, porque eu quero ter a experiência primeiro desde pequeno pra, talvez no futuro me lembrar que eu consegui, bah, eu sou, talvez no futuro eu seja juiz e no passado eu tenha visto, bah, hoje eu sou juiz também, ó, bah, que legal. Hoje os alunos aprenderam que no tribunal do júri, os próprios cidadãos são os jurados e decidem sobre a culpa ou não do réu. A votação é sigilosa e a decisão, chamada de veredito, é soberana e não pode ser alterada pelo juiz ou por algum recurso. O júri decide pela absolvição ou condenação. O juiz fixa a pena no caso do réu ser condenado. A prática dos alunos no tribunal ajuda na formação de melhores cidadãos para as futuras gerações. Dentro do meio escolar é muito importante que se fale sobre os poderes, né, legislativo, executivo, judiciário. Além disso, é muito importante embasar os direitos e deveres que as crianças têm, né, além disso, eles sabem que possuem os direitos e precisam ser cumpridos e os deveres também. Eles, com certeza, vão sair daqui com um entusiasmo e com certeza vão estar transmitindo isso em casa, na vida e formando grandes cidadãos, né. Escolas públicas de Porto Alegre e região metropolitana contam ainda gratuitamente com um ônibus para o deslocamento até o Memorial do Judiciário, que fica na Praça Marechal Deodoro 55, no Centro Histórico de Porto Alegre. Mais informações pelo e-mail memorial arroba tjrs.jus.br ou pelos telefones 51 3210 7313 ou 7176. Estão abertas até o dia 29 de abril as inscrições para o processo seletivo do Programa de Estágios do Poder Judiciário Gaúcho. São disponibilizadas vagas para cadastro reserva em todas as comarcas do Rio Grande do Sul. Podem participar estudantes de nível médio e técnico, superior e de pós-graduação. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site cers.org.br. A prova objetiva será online e está prevista para acontecer entre 13 e 20 de maio. A homologação do resultado ocorrerá no dia 4 de junho. Para conferir o edital completo, aponte o celular para o código que está na tela. O Programa Justiça Gaúcha desta semana fica por aqui. Para assistir o JG e acompanhar tudo o que acontece no Judiciário, nos siga nas redes sociais e acesse o site e o YouTube do TJRS. Para entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. Semana que vem, estamos de volta. Eu espero por você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho